Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Vou começar esse vídeo aqui agradecendo a Deus por tudo aquilo que tem me dado, pela sabedoria, pelo discernimento, pelo conhecimento, pelas informações, as notícias que sempre coloca aí à disposição para que eu encontre, para que eu entenda, para que eu possa ajudar outras pessoas, entendimento, para que eu possa explicar aquilo que está dentro das minhas possibilidades do conhecimento, para que outras pessoas possam entender de forma simples tudo aquilo que é abordado aqui. Graças a Deus, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Tudo está sendo segundo a vontade do Pai e não a minha. E que Deus abençoe cada um de vocês que chegaram até aqui em busca de tirar uma dúvida, de saber uma informação, de ter um conhecimento a mais no mundo do INSS. Tá bom? Que Deus nos abençoe e a partir de agora vamos mais uma notícia do INSS, referente a essa revisão administrativa que vai começar agora, né, a partir de agosto, é a previsão do governo, referente ao recadastramento de benefícios há mais de quatro anos e cadastramento daqueles que nunca se cadastraram, mas tem BPC aí, né, ativo, recebendo, certo? Olá pessoal, começando aqui, referente às informações da checagem, que está previsto para começar agora, a partir de agosto, já começou o auxílio doença por incapacidade temporária, certo? Isso aí já começou desde o mês de julho e essa checagem está previsto para começar agora em agosto, em BPC, né, no caso de cadastro, né, dados cadastrais, certo? E o foco em cima da renda per capita para as pessoas que têm o BPC ativo, no caso dos idosos, certo? Segundo dados, é, o benefício de prestação continuada, é, pago aos idosos e pessoas com deficiência, idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência passarão por uma checagem de dados cadastrais. Nesse momento, preste bastante atenção para não ver distorções nas informações, nesse momento para o BPC não haverá perícia nessa checagem e sim recadastramento daqueles que estão desatualizados há mais de 2020, né, há mais de quatro anos, por exemplo, 2020, 2019, 2018, 2017, independentemente da data que esteja desatualizada ou descadastrado. Essa pessoa nunca se cadastrou, certo? Então, há aquele que está desatualizado e há aquele que tem o benefício ativo, mas, por algum motivo, não houve o cadastramento no CRAS, certo? Então, dentro dessa checagem está previsto em torno de 1.254.000 beneficiários que passarão e poderão ser notificados, certo? Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome e dizem a respeito do total de cidadãos que estão com informações desatualizadas no Cadastro Único, Cade Único, que é o Cadastro para Programas Sociais e que nunca registraram no cadastro ou que estão desatualizados e estão recebendo o benefício, certo? Segundo o Ministério do Desenvolvimento, que está fazendo o esforço para a inclusão e atualização dessas pessoas do BPC no Cadastro Único, orientando a população para que as pessoas não tenham, para que as ações não tenham sido suficientes, por isso, a instituição começará a fazer essa checagem. A partir de agora, já foi autorizada pela portaria, que começou a valer no momento da publicação da portaria no dia 26, a portaria de número 27, certo? Que foi publicada no Diário Oficial da União, que eu abordei aqui em vários assuntos no canal. Atualmente, segundo o Ministério do Desenvolvimento, há 6,2 milhões de beneficiários recebendo BPC. Entre essas pessoas idosas acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda, desse total, 448 mil beneficiários não estão no CadÚnico e outros 806 mil estão com inscrições desatualizadas há mais de 4 anos. Então, esse grupo, esses dois grupos específicos passarão por atualização cadastral, sendo ele para cadastrar, sendo ele para atualizar os cadastros. Então, já se tem uma noção que poderão passar por essa checagem em torno de 1 milhão 254 mil processos ativos de BPC. E 448 mil não estão cadastrados no Cadastro Único e 806 mil estão desatualizados em seus cadastros há mais de 4 anos. As portarias com as regras para revisão do BPC se divide em duas. A primeira, que é a portaria de número 27, que trata dos prazos de atualização de cadastro e suspensão desses benefícios ou bloqueio, caso não sejam feitas essa atualização de 45 dias e até 90 dias, dependendo da região, do número de habitantes. Regiões que têm menos de 50 mil habitantes terá 45 dias para atualizar no momento que você receber a notificação do INSS. Só aqueles que receberam essa notificação serão atualizados os dados, certo? Ou cadastrados os dados. E municípios com 50 mil habitantes ou mais terão até 90 dias de prazos para atualizar os seus dados cadastrais ou cadastrar o seu benefício ativo junto ao CRAS. Então, desse total, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, a portaria de número 27, que trata dessa atualização nos últimos 48 meses, processos que estão desatualizados ou não cadastrados há mais de 48 meses ou, que é a mesma coisa, 4 anos, certo? Então, olha só, que eu vou mostrar para vocês aqui, esses dados são dados referentes até maio de 2024, certo? Que não estão aí nessa checagem dos últimos 4 anos, certo? Essa já é uma checagem, já é dados novos, que eu obtive aí no próprio site do Ministério do Desenvolvimento Social, certo? Que trata que mesmo diante da checagem dos últimos 48 meses, nesses dados atuais até maio, existe processos aí que não irão entrar nesse momento, esse ano, nessa checagem, mas provavelmente para o ano que vem, irá entrar sim, por quê? Olha os dados aqui, fonte, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família, referente até dezembro de 2023, certo? Então, são dados recentes que não entrou na checagem, né, da agora. Agora, são checagem de benefícios há mais de 4 anos, então, provavelmente, a partir de 2025, entrará a checagem referente aos anos, né, 2022, 2023, 2024, por aí vai, né, porque vai ser mês a mês, então, todos os dados serão checados a partir de agora, certo? Então, olha só, vocês estão vendo aqui do lado, vou ficar bem assim para vocês terem uma visão bem ampla. Benefício de prestação continuada, total de benefício pela fonte pagadora, até maio de 2024, então, vocês veem que tem divergências de dados. Existe pago pelo INSS até maio, 5.956.798 processos BPC pagos. Total de benefício do BPC inscrito no Cadastro Único até maio, 5.466.163. Então, vocês percebem que o número de pagos é maior do que cadastrado, certo? Então, provavelmente, a checagem referente aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, ficará para o ano de 2025, mas com certeza virá, tá bom? O percentual de benefício do BPC inscrito no Cadastro Único até maio, em torno de 91%, então, ainda existe 8% aí sem cadastro referente até maio de 2024, certo? Então, vocês estão vendo embaixo aqui, pessoas com deficiência, total de benefício são 3.303.493 beneficiários por deficiência, idosos 2.653.305 idosos que recebem benefício no INSS através do BPC, certo? Então, está aí dados referente à atualização e checagem prevista para esse segundo semestre, que começa agora em agosto e segue mês a mês aí, né, de forma escalonada, sem prazo para terminar, tá bom? E segundo o presidente, segundo o ministro, segundo o próprio governo, cumprimento da lei, que faz com que esses benefícios serão aí atualizados, revisados a cada dois anos, tá bom? Qualquer informação nova, qualquer atualização referente a essas informações, vocês terão aqui com certeza. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!